Outro acidente aconteceu no início da manhã de hoje na PRC 280 entre Pato Branco e Vitorino. Um caminhão carregado com milho acabou tombando a margem da rodovia. De acordo com o motorista do caminhão, que não se feriu, ele havia carregado a carga no estado do Mato Grosso e seguia com destino a Paranaguá. Ele aguarda a remoção da carga para retirar o caminhão. A polícia rodoviária estadual registrou a ocorrência. O próximo aqui é o trevo de acesso a Vitorino. O mesmo foi desviado um veículo que vinha sentido contrário e acabou tombando. Estamos aguardando a seguradora solicitar o guincho. Aí o guincho vem até o local, vai ser provavelmente feito o transbordo da carga, pelo fato que não tem como destombar o caminhão, porque está carregado. Aí após será feito o destombamento.